Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô chorando porque mano, o que que eu tô fazendo na minha vida? Enfim, eu sou Rafael Nunes, então deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito e tá chegando agora Ou então mano, bora maratonar Rafael Nunes também e ativa o sininho, ativa esse sininho que agora final de ano vai ter muito vídeo Aqui ó, é muito vídeo mesmo e galera, a gente tá chegando aos 15 mil né, então dá aquela moral mesmo, hashtag vem 15k E uma coisa muito importante, vocês querem saber da malemolência que tá acontecendo na minha vida? Quem gosta mais de mim? Me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes, tá na descrição, tem grupo da família Nunes, então dá uma conferida na descrição, beleza? Enfim, hoje eu tô aqui com o Jubileu mano, Jubileu apareceu, é jogo de terror mano Então tem um jogo de terror chamado Among Us.exe, é um jogo que eles disseram que é um jogo do Among Us só que amaldiçoado E o que que o Rafael pensou? Isso dá um vídeo Daí eu fiquei pensando tipo, não, isso não dá um vídeo Enfim, estou aqui gravando Mano, eu vou botar a tela aqui do jogo, mas deixa muito like se vocês gostam desse tipo de conteúdo Eu tô aqui com o Jubileu porque eu vou passar, vou passar terror mano, vou passar terror aqui E ai, seja o que Deus quiser Estamos aqui na tela do jogo, bonitamente Na moral gente Vamos lá Deixa muito like Já começou? Oh my god Oh my god Peraí gente Ativando, agora sim Mataram, gente, mataram verde galera, eu ainda não joguei isso aqui, mano Eu tenho uma chave de, por que que eu posso bater com uma chave de fenda? Ah mano Já tá morto Verde, gente, mataram verde Ah galera Mano, tem câmera Galera, tem câmera, mano Já não tem ninguém nos corredores Ah mano O que que eu tenho que fazer aqui, gente? Mano, é muito escuro Ah mano, olha ali Já tem um osso Ah mano Olha só Olha que coisa linda, mano Mentira, é macabro O jogo é todo Ah mano Ai gente Mataram amarelo Ai filha da P... Mano Mano, só uma pausa, gente Porque esse aí eu não tava esperando, mano Nossa senhora Ai meu coração, mano Eu não tava esperando isso Cara Cara, quem é que faz um jogo assim, gente Na moral Cara Vamos lá, gente Vamos lá, vamos lá Mano, a gente tá entrando num buraco negro, velho Ah mano, eu não queria ir pra lá, gente O que que tem pra cá Ah, olha só Eu não vou pra cá Mano Mano do céu Gente Ai meu Deus Tem um bicho ali, mano Eu vou me fechar aqui, mano Vamos olhar a câmera A câmera A câmera tá tridivagar, mano Não, não tá mexendo Funciona Funciona a desgraça Eu já nem sei pra onde é que eu tenho que ir, mano Aqui não abre Ali não abre, gente Ali tem o demônio Não, não tem pra onde fugir, gente A porta não abre, mano Pelo amor de Deus Ele vai me matar Mano Aperta aí Fecha a porta, mano Fecha a porta Caraca, moleque O cara tá trancado lá em cima Ai meu Deus Sai daqui Ai meu Deus Eu vou morrer O que que eu tenho que fazer? Não, não Não, não Mano O que que eu tenho que fazer, gente? Cara Dá pra correr Mano Mano Tem que apertar alguma coisa Galera Deixa muito like aí, mano Eu tenho que enfrentar o assassino, mano O impostor Olha o osso Caraca, mano Cadê minha ferramenta aqui? Caraca, mano Sumiu minha arma Mano 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 Eu tenho que ir pra ali, mano Não tem outro Outro lugar Me tranquei Ah, mano Ah, mano Socorro Ah Ah Mano Socorro Aperta aí Aperta aí, moleque Ah, mano Travou tudo Vem 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 se tu acha que é o bichão Ai Que isso Que isso, velho Bugou tudo Eu vou morrer Meu Deus Eu tô tentando Eu vou morrer Gente, morri Galera, morri Eu não sei o que é pra fazer Mas que eu levei um susto Eu levei, gente Na moral Vamos encerrar esse vídeo aqui Se vocês gostarem Eu tento desvendar esse mistério E, mano Eu não sei o que dizer Eu levei realmente um susto aqui Caraca, mano Não é jubileu Mano Que que foi aquilo Mano Comenta aí se vocês acharam engraçado Se vocês não acharam Eu vou aqui Pegar um desfibrilador aqui Porque meu coração parou por uns minutos E voltou, mano Então era isso Deixa muito like Se inscreve no canal Mano Me segue no Instagram aí Que não vai perder por fora de nada E se vocês querem mais jogos assim De terror e levando susto Comenta aqui, né Jubileu Jubileu vai tá comigo, mano Jogo de terror É com jubileu Então era isso Deixa o like Valeu Faluz E fui